E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês algumas dicas para você que utiliza um plano 3G ou 4G, pode ser pré-pago ou pós-pago, tanto faz, e você quer economizar esses dados, quer fazer com que esses dados durem muito mais durante o seu mês. Então vamos lá, vou passar duas dicas para vocês. A primeira dica através desse app aqui, o OperaMax, ele foi feito para esse propósito. Então entrando aqui ele já te explica mais ou menos como ele funciona. O OperaMax economiza dados e prolonga o seu plano de dados, o OperaMax ajuda a controlar o seu uso de dados. E te mostra um controle também de quanto você usou. Economiza dados com compactação de vídeos, imagens e páginas do web. Se você dá mais vídeos com menos instruções e menos espera, a economia funciona na maioria dos aplicativos do seu Android. Então ele compacta conteúdos de vídeos, de imagens, páginas do web para automaticamente você economizar internet. E aqui tem o esquema da nuvem, OperaMax permite economizar e bloquear o linkativos. A nuvem da OperaMax é segura e conta com a confiança de 250 milhões de pessoas por mês. Então você vai utilizar a nuvem para navegar em certos lugares, muito interessante. Então você concorda aqui, ok? E daí você tem que conectar a nuvem do OperaMax para isso aqui funcionar. Então você vai clicar aqui conectar a nuvem, ele vai conectar na rede VPN do Opera, que é uma... que é a nuvem do Opera. Então eu vou vir aqui, você tem que ativar essa opção para permitir que o Android libere o uso, tá bom? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Iniciar o aplicativo para a terceira economia. Então você vai iniciar os aplicativos por aqui. Então, por exemplo, eu vou usar o Netflix, vou assistir um filme, vou assistir uma série agora, então eu inicio por aqui. Eu vou, sei lá, vou assistir um vídeo no YouTube, então eu abro o YouTube por aqui, tá? Muito bacana. E aqui embaixo ele te mostra um controle do que você já usou nos últimos dias, tá? Muito bacana também. E você pode conectar na rede Wi-Fi ou celular para fazer a economia, né? Lógico, o certo... o certo não, o melhor para você usar isso aqui é na rede celular, até porque na rede Wi-Fi normalmente é ilimitada, né? Pelo menos por enquanto. Então não tem por que usar o Opera Max, mas na rede celular, no 3G, 4G, é perfeito, tá? Eu achei esse app muito legal. E a segunda dica é mais simples. Se você for entrar no Google Chrome, vai clicar em configurações. Isso é claro, se você utiliza o Chrome como navegador principal do seu Android. E aqui embaixo, em configurações, vai ter a opção economia de dados. Você vai clicar nessa opção e vai ativar isso aqui. E o que vai acontecer, ele também vai compactar os arquivos, imagens, vídeos, textos, páginas web. E automaticamente você vai economizar muita internet. Eu não lembro exatamente, mas acho que é uma economia de 40%, se não me engano, até 60%. É bem grande mesmo a economia com esse recurso aqui do Chrome, tá? Mesma coisa, funciona melhor com o 3G ou 4G, até porque no Wi-Fi normalmente é ilimitado. Então é isso, eu vou deixar o link para download do Opera Max na descrição. O Chrome é só ir lá em configurações. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.